Vamos analisar o caso de um homem de 53 anos que foi queimado com água quente na sequência de um desentendimento com uma vizinha no bairro de Lenca Choro, aqui na cidade da praia. Adalberto, este caso deixou os familiares da vítima revoltados e a pedir por justiça. Sim, Heloísa, esse caso que aconteceu, como disse bem, em Lenca Choro, aqui na cidade da praia, na zona de Lenca Choro, esse senhor Nho Chico, segundo os familiares, eles dizem que a senhora que jogou água quente nele não devia ter feito isso, não devia chegar a esse ponto. Por isso é que apesar dele ter, como segundo diz essa senhora, que se chama Nela, ter insultado ela, ele, ela nesse caso não deveria ter jogado água quente nele. Vou trazer uma declaração diferente hoje, estive em conversa com o Nho Chico, é a primeira vez que ele fala sobre esse caso, então vou trazer a versão dele. Estive em conversa com ele via telefone e ele disse que, contou a história, a versão dele, ele disse que estava no fim de semana passada, de sábado para domingo, que na casa dele estava a tentar dormir e que estavam outras pessoas a jogar, digamos assim, batota, a fazer muito barulho, com confusões, estavam a importunar, não estavam a deixar dormir e ele chamou a polícia, mas disse que a polícia não veio repetidamente, chamou a polícia, a polícia não compareceu e saiu, deu muro na porta daqueles rapazes, deu pedradas também na porta, então isso acabou por incomodar na zona, fez um grande estrondo na zona. No dia seguinte o Nho Chico disse que encontrou com o senhor Nho Dongo e estava a conversar com ele, e o Nho Dongo questionou o Nho Chico porquê que ele fez aquilo, todo aquele aparato durante a madrugada, e estavam a conversar, e aí veio essa senhora Nela sem ser convidada para conversa, estava um de frente da sua casa, e a senhora Nela disse que o Nho Chico é incomodado. Aí começou a discussão entre a senhora Nela e o Nho Chico, e começaram a insultar-se mutuamente, com palavras muito ofensas uns aos outros, e a senhora Nela, segundo o Nho Chico, a versão dele, a senhora Nela já deu a sua versão, provavelmente vocês já devem ter acompanhado, e a versão do Nho Chico é que a senhora Nela não ficou contente, ficou com alguma mágoa, algum rancor. E depois, o Nho Chico, isso passou num outro dia, na segunda-feira, o Nho Chico estava a ter uma outra discussão com a senhora Tânia, que ele tem um problema relacionado com o sobrinho. Então o Nho Chico estava a discutir com a senhora Tânia, com essas mesmas discussões e insultos, e o Nho Chico disse que a carapuça acabou por servir também para a senhora Nela, porque estavam, é incrível, estavam também à frente da casa dessa senhora Nela. na discussão. Então as ofensas que estavam a fazer entre Nho Chico e a senhora Tânia, estavam, de certa forma, a servir para a senhora Nela. E a senhora Nela veio e jogou água quente, saiu na rua em cima de Nho Chico, para ver essa situação. Nho Chico faz uma declaração aqui meio bombástica. Ele disse que a senhora Tânia estava a tentar dar tempo, em conversa com ele, a ir a conversar, a dar tempo, para que a senhora Nela quentasse água quente e viesse, estão a compreender, e viesse e jogasse água quente em cima do senhor Nho Chico, que eles estavam combinados, as duas senhoras. Foi o que o senhor Nho Chico disse em conversa telefónica que eu tive com ele hoje. É a acusação do senhor Nho Chico. Então, ele considera que, de certa forma, a senhora Nela agiu eradamente, não deveria ter feito isso com ele. E estamos aqui nessa situação, já ouvimos a versão da senhora Nela, que também disse que o senhor Nho Chico, nesse caso a senhora Nela, disse somente que o senhor Nho Chico a ofendeu muito agressivamente, ela que se mostra, de certa forma, arrependida de ter feito isso, desejou até melhoras ao senhor Nho Chico, mas os familiares estão indignados, consideram que, apesar de Nho Chico ter ofendido a senhora Nela, ela não devia ter quentado água quente e saído na rua, porque aconteceu frente da porta dela e jogado em cima de Nho Chico, porque isso, como vemos nas imagens aí em casa que está a passar, prejudicou drasticamente o senhor Nho Chico, que teve de ser internado num hospital. E, Alberto, qual é o estado de saúde de Nho Chico? Ele já teve alta hospitalar? O Nho Chico ainda permanece a receber os cuidados num hospital, não teve alta hospitalar. Em princípio, se ele tudo correr bem, ele poderá ter alta na segunda-feira, mas isto é preciso acompanhar, é preciso ter também avaliação médica. Ele, que foi fortemente prejudicado, disse que sofreu queimaduras, nesse caso, tinha mais avançado, segundo a sobrinha disse, que eram queimaduras de terceiro grau, mas ele disse que são queimaduras de segundo grau, que também é grave, criam bolhas na pele. Como podem ver, ele ficou, ele disse que a água acabou por entrar no ouvido, que ele não está a ouvir bem. Então, podemos ver que a água, a água quente prejudicou até a audição do senhor Nho Chico, que é uma pessoa, de certa forma, também querida por outras pessoas, que manifestaram na rede social também a indignação por este homem sofrer, digamos assim, este ato criminoso, porque jogaram a água quente nele. Então, certas pessoas também o apoiam, também outras pessoas consideram que ele não devia discutir com a senhora Nho, ofender-a dessa forma. Então, existe este debate nas redes sociais sobre este assunto, um apoia, outros discordam, até questionam porquê que o ICIEG não está a falar sobre este caso, porque se fosse ao contrário, se fosse o Nho Chico a jogar água quente na senhora Nela, como é que este caso estaria? O Nho Chico estava em liberdade ainda? Como a senhora Nela está? Ou estava preso? Existe aqui uma dualidade de critérios, não sei, é preciso analisar, as pessoas estão a colocar essas questões, mas o Nho Chico, como disse, está a tentar recuperar num hospital, ele disse que quer justiça, quer que a justiça seja feita, e vai até às últimas instâncias para defender os seus direitos.